Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 107 processos da pauta número 148 na terça-feira, 5 de outubro. Também participaram da sessão remota os Conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, os Conselheiros Substitutos Vasco Cícero Jambo e Maurício Azevedo e o Procurador de Contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados admissões, pensões, aposentadorias e balancetes. Compuseram a pauta processos das cidades de Anápolis, Aporé, Castelândia, Lagoa Santa, Paraúna, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.